Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Maria Luísa Tavares, uma das mais antigas moradoras aqui da Pampulha. Dona Maria Luísa, no último bloco a gente estava falando sobre as práticas esportivas aqui na Lagoa, a natação, os esportes náuticos, navegação, e a senhora falou até que algumas pessoas da família praticavam também. Agora eu queria saber dos eventos sociais que aconteciam aqui, no antigo cassino, na casa do baile, no iate, no clube, até na igrejinha da Pampulha. Que lembrança que a senhora tem desses eventos? Vamos começar pela igrejinha, da qual eu me lembro muito, porque ela não funcionou como igreja durante um certo tempo. Mas eu ia lá e ficava encantada com aqueles... eu gosto muito de São Francisco desde menina, que ele conversava com os animais, e eu ficava encantada com São Francisco conversando com o cachorro. Que foi ter um cachorro no altar principal. E a igreja me encantava muito. Eu desde menina falava assim, um dia eu casar, vou casar aqui. E casei. A igrejinha sempre, mesmo não funcionando como igreja, era um contato frequente da gente. Eventos sociais, eu como criança bem pequena participava muito pouco. Mas tinha notícia, via, o cassino via, ficava cheio de gente, era muito movimentado. O iate, o iate eu frequentei muito, desde menina. O iate pela parte esportiva, a gente sempre nadava, jogava, brincava lá. E o iate estava logo aqui de frente, na casa da senhora. Bem em frente, mas a gente às vezes até ia de barco. E a parte social também tinha baile de carnaval infantil, que a gente sempre frequentou. Depois tinha o baile do marinheiro, que eu já era adolescente, jovem, que a gente fazia questão de ir de marinheiro, dançava, subia nas mesas. Era um baile animadíssimo, muito tradicional em Belo Horizonte. Eu falo que eu tenho pena de não ter mais. Acho que eles deviam fazer o baile do marinheiro outra vez. Revigorar essa tradição. Ressuscitar. A senhora citou aí que se casou na igrejinha de São Francisco de Assis, aqui na Câmara. Na época, a senhora morava lá em Lourdes ainda. Morava em Lourdes. Por que a senhora decidiu se casar aqui na igrejinha? E aí eu queria complementar a pergunta, como que foi a emoção de se casar num dos ícones da arquitetura moderna brasileira? Bom, a escolha da igrejinha, a gente disse, desde menina. Eu falei, essa igreja vai virar igreja de verdade e um dia eu vou casar aqui. E o casamento foi um casamento muito simples, mas muito bonito, eu acho. Fui eu quem decorou a igreja, foi uma coisa muito mais íntima, uma cerimônia íntima, mas muito bonita. E essa decisão foi tomada bem antes. O casamento teve muita gente, muita gente ficava ali fora, mais por causa de papai do que foi minha causa, foi um evento, mas não teve nenhuma recepção. Ali fora, nós servimos, naquela época usava, eu servia champanhe com bombom. Hoje eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Que breguice! Mas na época usava, na época usava. E foi muito bonito, porque ficava espalhado ali pelo jardim da igreja. Eu me lembro muito bem. A senhora disse que, inclusive, teve um coral. Sim, eu ia falar isso agora. O coral era, eu trabalhava na época na Escola São Tomás de Aquino e tinha um coral infantil. E esse coral foi que cantou no meu casamento, só esse coral infantil. E um seminarista lá dos meninos é que tocou o órgão lá, que era muito bonito. E eles cantaram Nessa Rua Tem um Bosque, que era uma música que eu escolhi, porque eu gostava dela desde criança. Foi a única música cantada, de várias maneiras. E sempre pelo coral? Sempre pelo coral. Eles mudavam um pouco, mas cantavam um trecho, outro trecho, às vezes a música inteira, mas foi a única música do meu casamento. E a senhora falou que se casou com um senhor que é estrangeiro, né? Sim. E que teve uma repercussão, alguma não aceitação na época. Como é que foi essa história? Minha família é uma tradicional família mineira, que vocês devem saber como é, né? Eram oito irmãos e meu marido era estrangeiro e preto. E então eles falaram, ah, não, não pode casar. Eu falei, ah, isso quem decide sou eu. Vou casar e pronto. E esse eu acho que é um fato importante. Os meus irmãos falavam assim, você vai matar papai de desgosto? A mamãe já tinha morrido da época. E papai um dia me chamou no escritório dele e falou, olha, a minha vida é minha. Eu vivi como eu quis. E a sua vida é sua. Você vai viver como você quis, como você quer. É só você assumir o que faz. Eu não tenho desgosto nenhum. Olha, que beleza, hein? E o Glenn, atualmente, ele tem apelido de guru, que quer dizer aquela entidade que é uma entidade boa, de chefe, de coisas. Tanto que o meu e-mail é lgguru, porque ficou Luisa Glenn Guru, que é o apelido dele até hoje. Olha, que marcante, né? Ele é uma pessoa, assim, um pouco tímida, com estranhos, mas muito à vontade com amigos, fala muito, tem muitos amigos. É uma pessoa tida, inclusive, pela minha família hoje, como uma pessoa muito especial. Então ele conseguiu conquistar e mudou toda a percepção das pessoas sobre ele, né? Ah, que maravilha. Eu sei também que após esse casamento, a senhora resolveu vir morar aqui nessa casa, que antes era casa de campo, né? Viam só no final de semana. E a senhora passou a morar, residir aqui definitivamente. Como é que foi essa decisão? Por que a senhora resolveu vir pra cá? E como que era a vida de um morador da Pampulha naquela época? Tinha facilidades? Tinha dificuldades? Como é que era essa história? Muitas dificuldades, mas era muito bom. Antes de eu morar aqui, dois irmãos meus moraram aqui temporariamente. Sim. Ou porque a casa estava reformando, ou nem lembro porquê, mas moraram aqui temporariamente. E quando eu casei, eu falei, vamos morar lá, até a gente resolver onde quer morar. E quando eu vim pra cá, eu falei, não, é aqui mesmo, é aqui que eu vou ficar. Gostou da experiência? Não sei, hoje eu falo com os filhos. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. E como é que era viver aqui naquela época? Tinha uma boa infraestrutura? Era fácil? Era difícil? Não tinha infraestrutura nenhuma. Não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha, a gente tinha que trazer tudo do centro. E fim de semana a casa ficava geralmente cheia de amigos, mas a gente tinha que ter tudo na reserva aqui, porque não tinha onde comprar não. E como é que era a coleta de lixo, entrega de jornal? Não tinha coleta de lixo, não tinha entrega de jornal, não tinha nada disso. Era realmente roça ainda. Tem um caso que eu falei, já estou cansada de ouvir esse caso, mas marcou muito a minha infância. Quando eu era menina, tem um dos quartos que dá pro quintal. E eu mudava muito de quarto, porque eu sobrei aqui, quando a papai construiu a casa, eu não existia, né? Então eu às vezes dormia num quarto, às vezes no outro, e esse quarto tinha uma porta que dava pro quintal. E um dia eu acordei com um barulho de alguém, pra me ver era alguém mexendo na porta, arranhando a porta. E abriram pra ver o que que era, era uma vaca passando chifre na porta. Porque tinha muitos animais soltos. Era muito bucólico na época, né? E muito tranquilo. Muito tranquilo. Aos poucos foi se urbanizando, foi sendo povoada. Hoje é inteiramente urbanizada, né? A maioria das pessoas mora na Pampulha. Aqui não é mais um lugar de casa de campo. Poucas são as casas que ainda são usadas como casa de campo. É exatamente isso que eu queria perguntar pra senhora. A senhora viu toda essa transformação da Pampulha. Sim. E hoje, com uma infraestrutura melhor, como a senhora tá falando, com muitas facilidades, a senhora se sente mais confortável aqui nessa região, morando aqui? Ou a senhora acha que precisa de mais alguma coisa pra poder melhorar a vida dos moradores? Eu me sinto confortável em algumas coisas e desconfortável em outras. O barulho aumentou e eu não gosto de barulho. Mas em outras coisas é claro que é mais confortável. Tem uma padaria, tem um supermercado, tem. Mas eu sinto falta de alguma coisa aqui na parte cultural, que só tem o Museu de Arte. Eu gostaria que aqui tivesse um cinema, um teatro. Às vezes eles falam, tem no Del Rey. Eu falo, ei, não, Del Rey não faz parte da minha Pampulha, não. É um shopping. Eu não gosto muito de shopping. É, claro que eu vou ao cinema lá. Mas eu gostaria que a Pampulha tivesse algumas coisas mais... Livraria não tem aqui. Sim. Não tem um cinema, não tem um museu, não tem... Faltam algumas coisas. E na parte de atendimento médico também. Tem muito pouco médico aqui, quase nenhum. Teve um hospital que eu não sei o que aconteceu, mas deixou de existir. E a gente, para tudo, tem que ir no centro da cidade, que é assim, uma caminhada, né? A gente gasta... Uma viagem. Ou amanhã inteira ou a tarde inteira para fazer qualquer coisa por lá. E como é que a senhora recebeu essa notícia de que a Pampulha foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Unesco? Ah, com muita, muita alegria. Porque eu até me emociono. A Pampulha faz parte de mim e eu dela. Ah, que beleza. E a senhora tem participado desses eventos comemorativos que estão acontecendo, esses shows? Tem uma programação intensa de shows agora, né? Alguma coisa, porque nem sempre eu estou muito... Eu fico cansada, eu tenho 76 anos e trabalho, trabalho muito. Sim. Então nem sempre eu estou disposta a ir, mas alguma coisa eu participo. Tem aquela Luar, como é que é? Minas ao Luar, que foi muito bonito. Algumas coisas a gente participa, outras eu ouço daqui, vejo daqui. Mas a senhora ficou feliz então com esse título? Fiquei muito feliz. A senhora achou que foi merecido? Muito merecido, apesar de ter muita coisa para fazer aí, para melhorar, né? É verdade, é verdade. Mas eu acho que realmente a Pampulha vive em mim e eu vivo nela. Que maravilha. Então... Querida, nós vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um intervalo, mas nós vamos voltar já já, continuando essa conversa com a dona Maria Luísa, porque a conversa está quente, ela tem muitas histórias ainda para contar. Então não saiam daí, a gente volta já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.